Música Meu amor, por favor, me perdoe Pois briguei com você outra vez Por favor, compreenda, meu bem Que essa briga ou ciúme é quem fez Não suporto te ver no colégio Conversando com outro rapaz Quando eu penso que vou te perder A paixão quase louco me faz São briguinhas de amor Tentes me compreender Mas não deixe o sol Pra nós dois esquecer São briguinhas de amor Não precisa chorar Essas brigas só faz Nosso amor aumentar São briguinhas de amor Tentes me compreender Basta um beijo Tentes me compreender Eu e eu sou o amor Tentes me compreender Eu e vocês Tentes me compreender